A 15ª edição da Copa Aspo Ciron da Polícia Civil de Rolim de Moura teve início no dia 6 de maio e sua final ocorreu no último dia 17 de junho. O primeiro jogo da final à busca do terceiro lugar foi entre Grêmio Planalto Morcegão versus JK. No tempo normal ficou no empate de 1 a 1. Na disputa nos pênaltis, Grêmio Planalto Morcegão ganhou de 7 a 6 de JK. Em seguida, o jogo de encerramento da competição foi à busca do primeiro lugar. No último sábado ocorreu a final da competição. O jogo foi bastante acirrado, envolvendo Max Carne Pão Móveis e Sabão de Migrantinópolis. A equipe do Sabão de Migrantinópolis foi a vencedora, ganhando de 1 a 0 de Max Car Mapping. Diego Batista, capitão da equipe do Sabão, disse que a vitória é resultado de trabalho em equipe. Quero agradecer primeiramente a Deus. Quando nós fomos convidados para participar da Copa Aspo Ciron, reunimos nosso grupo. Sabíamos que era uma competição difícil, só tinha equipes de alto nível. No primeiro jogo, ouvimos muito que nossa equipe não ia passar da primeira fase, mas nós sabemos do nosso potencial. Quem nos conhece, nosso time, cresce de acordo com o decorrer da competição. Enquanto a gente for avançando, nossa equipe cresce a nossa vontade de vencer. Discutimos entre nosso grupo, onde erramos para não errar. Graças a Deus hoje, nós não pecamos na marcação, saímos com a vantagem de 1 a 0 no primeiro tempo. E com garra e determinação, nós vamos levantar o título hoje. O auxiliar técnico da equipe que ficou em segundo lugar, fala sobre a competição. O objetivo nosso era a vitória, mas conseguimos chegar na final. Só tenho que agradecer a equipe que eu tenho. A competição em si, está de parabéns ao Arthur aí, pela organização, bem organizado, começando no horário. Foi bacana, bom para ter participado. Edinho PC, presidente da Associação dos Policiais Civis de Rolim de Moura, fala dos trabalhos da 15ª Copa Aspocirom. Foi um espetáculo, um jogo maravilhoso atrás do outro. É muito gratificante estar à frente da Aspocirom, essa associação maravilhosa. Nesse ano de 2023, abrilhantou a sociedade aqui de Rolim de Moura com esse espetáculo do esporte nacional, que é o futebol. E informando que o ano que vem tem mais, o ano que vem vai ser no segundo semestre e vai ser 10 vezes melhor do que esse ano, não tenho dúvida disso. Ao todo, 10 equipes participaram da competição, aproximadamente 200 jogadores inscritos, sendo 20 jogos realizados com 77 gols marcados. Todas as equipes finalistas receberam o troféu. O primeiro colocado ganhou 5 mil reais, o segundo 3 mil, o terceiro 2 mil e o quarto colocado mil reais.